Chegou a hora de conhecer mais um lugar da gastronomia aqui em Caruaru, que reúne gente bonita, lazer, diversão para toda a família. Eu estou aqui no Alameda e a nossa parada do momento gastronômico de hoje. O Alameda é um espaço que reúne diversos containers gourmets em Caruaru. Juntos, eles formam a maior e mais variada praça de alimentação ao ar livre da cidade, com uma culinária que vai desde a costelinha ao molho barbecue até a comida árabe. São três anos de uma história que foi inspirada nas praças do Festival de Música Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Aí, o Alameda foi criado pensado em acolher a diversidade de pessoas e necessidades delas. Tivemos a proposta de trazer diversidade, diversidade para Caruaru, diversidade gastronômica, diversidade de entretenimento, com muita música, com muitas pessoas abrangendo públicos diferentes, desde as crianças até algumas pessoas mais velhas. Inclusive, até somos pet-friendly também. Recebemos os animais que estão sempre aqui conosco. E também tem o Espaço Kids, onde as crianças fazem a festa enquanto os pais aproveitam a variedade das comidas do local. E falando nisso... E aqui no Alameda você faz um passeio pela gastronomia de vários países. E quando para no Brasil, tem aquela preferência nacional que não pode faltar. Você vai encontrar hambúrgueres suculentos, um café expresso bar que oferece drinks variados, um stick house com carnes nobres na parrilha, quibes e os temperos da culinária árabe, sucos e açaís, pizzas artesanais legitimamente italianas e aqueles tradicionais petiscos regionais. Uma vasta gastronomia para atender todo mundo que quiser estar aqui com a gente. Todas essas delícias em um lugar seguro, familiar, com música ao vivo e que já é o queridinho das reuniões familiares e comemorações dos amigos. É aberto de terça a domingo. O telefone é o 99158-5632. É aberto de terça a domingo. É aberto de terça a domingo. É aberto de terça a domingo. Tchau.